Olá, boa tarde. 12 de dezembro, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, deve manter a taxa básica de juros, Selic, em 6,5%. Se permanecer desta forma, será a sexta reunião consecutiva em que não se mexe na taxa. Veja agora outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. O ex-ministro Henrique Meireles assumirá a Supersecretaria da Fazenda, Planejamento e Gestão de São Paulo a partir de 1º de janeiro. Os 25 anos do projeto Acalanto, que tem parceria com a Defensoria Pública e o Instituto do Legislativo Paulista, foram comemorados aqui no Palácio 9 de julho. Comissão de Transportes e Comunicações quer proibir a cobrança de mensalidade ou taxa de adesão nos pedágios de São Paulo. Exposição aqui na Assembleia faz homenagem a Dom Paulo Evaristo Arns pela luta a favor dos direitos humanos. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Hoje tem reunião da CPI da Exploração Infanto Juvenil. Eu converso agora ao vivo com a repórter Érica Rezende, que se encontra neste momento no plenário Tiradentes e traz mais informações pra gente dessa CPI. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Terminou agora há pouco o primeiro depoimento, a primeira oitiva desta CPI da Exploração Infanto Juvenil. Quem falou agora há pouco foi o jornalista de Santos, o jornalista Carlos Raton. Ele é o autor de uma série de reportagens, 15 ao todo, que denunciam aí a exploração infantil, a exploração sexual de crianças e adolescentes na Baixada Santista. Ele foi ouvido pelos deputados Ed Thomas, Leci Brandão e Márcia Lia. O presidente desta comissão é o deputado Paulo Correia Júnior, do Patriota. Os deputados têm 120 dias para concluir os trabalhos. Sérgio. Ok. Obrigado, Érica. Hoje também tem reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento no plenário Dom Pedro I, aqui da Assembleia Legislativa. E quem traz agora as informações ao vivo é a repórter Silvia Garcia. Boa tarde, Silvia. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde para todo mundo. Bom, como a pauta está extremamente cheia dessa comissão, conhecida como CFOP, como a gente costuma falar aqui para resumir aí o nome da comissão, a pauta está muito grande. Eu vou tentar explicar o que está acontecendo. Hoje, 11 horas da manhã, já teve uma convocação dessa reunião. Era para ter a votação do relatório do Orçamento de 2019. Como não houve acordo entre as partes ainda, e foi até pedido um voto em separado do deputado Enio Tato, do PT, não houve acordo, a reunião foi suspensa e ela volta a partir das 3 horas da tarde. Mas tem mais duas pautas ainda dessa comissão, Sérgio. A segunda, que começa a partir das 14 horas, é uma oitiva. Essa pauta da Comissão de Finanças é para a prestação de contas do secretário de Estado da Fazenda, Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho. Ele vai apresentar as metas do primeiro e segundo quadrimestre de 2018. Segundo aí, a lei complementar 101 de 4 de maio de 2000, como sempre acontece aqui na casa. E depois, lá pelas 4 horas da tarde, aí sim, a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento adiantou o dia de amanhã de quinta-feira e trouxe para a votação também mais 38 itens, Sérgio, que seriam só vistos amanhã. Mas eles devem votar ainda hoje. Essa reunião começa a partir das 16 horas. Então, a partir das 2 horas, a gente já estará aqui ao vivo, linkado, para levantar todas as informações e depois amanhã acompanhar no Jornal da Assembleia. Ufa, Sérgio! Pois é, pauta extensa hoje aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado, Silvia. E a partir das 2 da tarde, tem reunião da Comissão de Saúde ao vivo. A repórter Priscila Silvério traz mais informações para a gente. Boa tarde para você, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, na pauta, apenas dois itens. Mas depois da votação, os deputados vão ouvir o ex-superintendente do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público em ANSP, o senhor Latife Abraão Jr. Ele é acusado pelo Ministério Público de firmar em 2009 e 2014 contratos com a empresa Qualicorp, que tiveram desvios de finalidade na ordem de 405 milhões de reais. Bom, Sérgio, essa reunião começa então às 2 horas da tarde. Acontece no auditório Teutônio Vilela. E o presidente da Comissão de Saúde é o deputado Edmir Chedidio, do Democratas. Obrigado, Priscila. E os deputados aprovaram projetos importantes durante uma sessão extraordinária nesta terça-feira. Entre eles, a proposta que modifica regras no sistema de juizado especial, conhecido como juizado de pequenas causas. E o repórter Jeremias Gomes acompanhou o trabalho dos parlamentares. Os deputados aprovaram o projeto de lei complementar nº 7, de 2013, de autoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, que trata do sistema do juizado especial no estado de São Paulo, o juizado que as pessoas conheciam como juizado de pequenas causas. Ele passa a ser composto por varas dos juizados, os seus anexos, geralmente em universidades. Também o colégio recursal, composto por grupos regionais e turmas recursais e também turmas de uniformização. A novidade está justamente nestas turmas recursais, que passam a ser especializadas com magistrados especializados, dando aí mais celeridade, mais produtividade aos julgados dos juizados. Também foi aprovado o projeto de resolução nº 6, de 2018, que trata da votação para a mesa diretora da Assembleia Legislativa, com exceção da presidência, que pode ser por processo simbólico para a mesa, salvo se houver mais de um candidato. Aprovado também o projeto de lei complementar nº 56, de 2018, de autoria do Tribunal de Justiça, que trata da extinção do Centro de Convivência Infantil do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E, por fim, o projeto de lei nº 1014, de 2015, este de autoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, que fixa em 1,212 o FESP, que são a unidade fiscal do Estado de São Paulo, para o desarquivamento de processos em 0,661, quando o desarquivamento for na unidade judicial. E 1,212, quando for no arquivo geral. Que são aqueles processos que os advogados, em geral, precisam desarquivar, processos que já foram arquivados pela Justiça. Uma boa notícia para as TVs do campo público. A Associação Brasileira de Canais Comunitários lança hoje a TV Comunitária Nacional via satélite. A cerimônia acontece na Casa das Rosas, que fica na Avenida Paulista, nº 37, a partir das 6 da tarde. A TV Comunitária Nacional pode ser sintonizada no canal 28 da OITV. O ex-ministro Henrique Meirelles assumirá a Supersecretaria da Fazenda, Planejamento e Gestão de São Paulo, a partir do dia 1º de janeiro. Com o Meirelles, o governador eleito João Doria completa os 20 nomes que formarão seu secretariado. A reportagem é da Érica Rezende. O anúncio foi feito na presença do vice-governador Rodrigo Garcia e do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris. Bem, agora você já sabe. Em São Paulo, chamo Meirelles. Henrique Meirelles assume a chamada Supersecretaria de Fazenda, Planejamento e Gestão. A pasta também vai cuidar das desestatizações. O governador eleito João Doria disse que é um privilégio ter Meirelles em seu governo, que São Paulo vai atrair grandes investimentos. Nós, em São Paulo, a partir de agora, pensamos globalmente. Nós não vamos mais pensar localmente. O pensamento é global. A dimensão desse Estado, com 45 milhões de habitantes, com a maior economia da América Latina, nos faz pensar globalmente. E, ao pensar globalmente, vamos atrair também os grandes investidores que, no plano global, pretendem e têm a intenção de investir no Brasil e, especificamente, no maior mercado de consumo da América Latina e um dos maiores mercados de consumo do mundo, que está no Estado de São Paulo. Henrique Meirelles é o sexto ministro do governo Temer a fazer parte da gestão de João Doria. Ele é engenheiro, tem 73 anos e foi candidato à presidência da República pelo MDB. Também foi presidente do Banco Central durante as gestões do PT. O novo secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, diz que São Paulo tem todas as condições para gerar emprego e renda para o crescimento do Brasil. São Paulo pode se tornar, de fato, um grande polo financeiro internacional. Pode-se trazer também mais desenvolvimento, mais emprego. Tudo isso, quer dizer, essa conjugação de crescimento em diversas áreas é o que gera emprego. E, como eu já disse, inclusive, na própria campanha, a melhor política social que existe é a geração de emprego. O emprego é que, de fato, gera renda e gera melhores condições de trabalho para todos. O presidente da Assembleia, o deputado Cauê Macris, elogiou a escolha de Meirelles. O governador João Doria fecha o quadro dos 20 nomes que comandarão, juntamente com ele, o Estado de São Paulo. É um quadro robusto, com pessoas que conhecem muito, pessoas muito boas, e de plano e expressão nacional. Acho que o Meirelles fecha esse quadro nesse sentido. É uma pessoa que já comandou o Banco Central, que já comandou a nossa Fazenda do Brasil. Vem para São Paulo para dar dimensão que nós queremos para São Paulo, o Estado que lidere todo o nosso país. E é isso que nós queremos e é isso que nós vamos ter no Estado de São Paulo nos próximos anos. E a Assembleia Legislativa presta homenagem à Marinha do Brasil. Voltamos em instantes. E hoje tem eleição de presidente e vice da CPI da situação dos lixões e aterros. A repórter Silvia Garcia volta aqui ao Jornal da Assembleia ao vivo com mais informações para a gente. Silvia, você. Olha, Sérgio, essa CPI acabou nascendo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo depois de receber inúmeras denúncias de irregularidades em relação a este tema, aos lixões. A fiscalização surpresa, só para ter uma ideia, do TSCE, encontrou lixões com urubus, descarte ilegal próximo às escolas e mananciais e catadores trabalhando em aterro. Lembrando que quase metade das cidades do Estado de São Paulo tem aterro clandestino e 43% não fazem a coleta seletiva. Essa reunião, então, é para escolher presidente e vice-presidente desta CPI. Ela começa a partir das 3 horas da tarde, Sérgio, e vai acontecer no auditório Teotônio Vilela. Obrigado, Silvia. Quem volta também aqui ao Jornal da Assembleia para falar ao vivo é a repórter Priscila Silvelli, que tem informações sobre a reunião da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho, que acontece daqui a pouco no plenário Tiradentes. Priscila. Isso mesmo, Sérgio. Bom, na pauta do dia, 38 itens. Depois, os deputados vão ouvir a prestação de contas do secretário de Estado, Cícero Firmino da Silva. Ele faz, então, essa prestação de contas em cumprimento ao artigo 52A da Constituição do Estado. Bom, Sérgio, então, a reunião da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho está marcada para começar às 3h30 da tarde no plenário Tiradentes. E o presidente dessa comissão é o deputado Teonílio Barba, do PT. Ok, obrigado, Priscila. A repórter Érica Rezende tem agora informações sobre a reunião da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, que vai acontecer hoje no plenário José Bonifácio, aqui da Assembleia Legislativa. Você, Érica. Isso mesmo, Sérgio. Daqui a pouquinho, às 3h da tarde, essa reunião está marcada. Os deputados da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários têm 23 itens na pauta. Entre os projetos de lei a serem votados, eu destaco o projeto de lei 1076 de 2017, do deputado Coronel Camilo, que institui o programa Família Segura no Estado de São Paulo. A reunião, como eu disse, acontece às 3h da tarde, no plenário José Bonifácio e o presidente desta comissão é o deputado Delegado Olim. Sérgio. Tá bom. Obrigado, Érica. Projeto Acalanto, em parceria com a Defensoria Pública e o ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, completou 25 anos e a comemoração foi aqui no Parlamento Paulista. Fundado em 1993, o projeto Acalanto São Paulo é uma associação sem fins lucrativos que auxilia o desenvolvimento de crianças em situação de risco social. O Acalanto continua firme nas propostas dele. E uma das questões também importantes de se dizer, que o Acalanto trabalha, o primeiro objetivo é a prevenção do abandono. Porque como nós trabalhamos com crianças, com grupos de irmãos, nós sabemos a dificuldade de encaminhar grupos de irmãos, crianças mais velhas. Então, nosso primeiro objetivo é a prevenção. Nós trabalhamos também na reestruturação de famílias que recebemos da vara de infância para que elas possam se organizar novamente e ficar com seus filhos. O projeto atua em duas frentes de trabalho. Prevenir o abandono e promover a adoção de crianças e adolescentes. Nós oferecemos a eles, além da cesta básica, além de um apoio material, vamos dizer assim, também todo o suporte necessário para que eles melhorem as condições de vida, que eles estabeleçam vínculos entre os membros da família e possam assim caminhar. Engenheiro mecânico, pai de 11 filhos, sendo oito adotivos, Paulo Sérgio, um dos homenageados e fundador da instituição, se inspirou na própria história de vida para promover uma melhor qualidade de vida às crianças. Foi e está sendo uma experiência de vida, né? Que a partir do ponto que eu tive a oportunidade de construir o meu projeto de vida como cidadão, como ser humano, pelas vias da adoção, isso me permitiu também fazer um projeto familiar. Transformação é você enxergar numa criança a possibilidade de ela ser seu filho. Eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é que você transforma esse cidadão numa pessoa com direitos, porque ela tem direito a viver em família, ela tem direito a ser feliz, ela tem direito a estudo, a saúde, e você transforma uma situação de vulnerabilidade numa situação de sucesso. O deputado Márcio Camargo, do PSDB, criou um projeto de lei que pretende regulamentar a cobrança da meia-entrada para jovens até 21 anos, estudantes ou não. Uma maneira de garantir lazer e cultura à juventude que muitas vezes não tem dinheiro para se divertir. 71% dos brasileiros acham que o acesso à cultura é caro, segundo pesquisa do Sistema de Indicadores de Percepção Social. Realidade que fica ainda mais latente para os jovens. Faço faculdade e estágio, não dá para ir no cinema e no teatro com o valor que está hoje. E aí dinheiro não sobra? Sim, não sobra. Isso. O número de jovens que nem estudam e nem trabalham também cresceu, chegando a 22,5% em 2016. Um dos incentivos à cultura veio através da meia-entrada em cinemas, circos, espetáculos teatrais, esportivos, musicais e de lazer. Mas não é para todos. Hoje quem pode usar a meia-entrada são apenas estudantes, mas um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa de São Paulo pode mudar tudo isso. O projeto de lei 113 de 2017 do deputado Márcio Camargo prevê a meia-entrada para todas as pessoas até 21 anos de idade e não precisa ser estudante apenas. Hoje quase todos os jovens até 21 anos estudam. Mas ainda, às vezes é difícil comprovar com a carteirinha. Tem que ter a carteirinha da entidade e tudo mais. A gente vê tudo isso. O jovem mostra a carteirinha da escola e não tem a meia-entrada. Então, como é um projeto que já existe no estado do Rio de Janeiro, onde jovens até 21 anos não precisam nem comprovar com a carteirinha. Ele entra em qualquer estabelecimento, shows, cinema. Lógico que tem que ter uma grande programação. Isso, os donos, os proprietários de cinema não vão perder com isso, porque vai aumentar o número de jovens que vão poder assistir e não estavam assistindo pelo fato de não conseguem pagar uma entrada inteira. O projeto ainda está tramitando nas comissões da casa e mesmo antes de virar lei, já foi aprovado pela população. Eu ia achar maravilhoso, né? Por quê? Porque aí a pessoa vai pagar menos para entrar nos lugares, né? Vai ter mais acesso. As pessoas vão poder... Ah, um programa que eu fazia uma vez a cada duas semanas, eu vou poder fazer toda semana. Vai poder se planejar melhor. E a Assembleia Legislativa de São Paulo realiza uma sessão solene para comemorar o Dia do Marinheiro. Essa homenagem foi uma iniciativa do deputado Fernando Capês, do PSDB. O plenário Juscelino Kubitschek ficou lotado com oficiais da Marinha, homens e mulheres responsáveis pela segurança do país. A data oficial do Dia do Marinheiro no Brasil é 13 de dezembro, dia em que nasceu o patrono da Marinha, o almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Itamandaré. O foco que eu quero dar é no homem, nas características do homem comum do Marquês de Itamandaré, que era uma figura extremamente simples, extremamente humana. O testamento dele, por exemplo, é uma peça realmente comovente, de simplicidade e tudo. E isso tem inspirado as gerações de brasileiros, não diria só de marinheiros, que vêm depois dele. De se preocupar com o próximo, de se preocupar com a pátria, de se dedicar à sua instituição como ele se dedicou. Durante a solenidade, o vice-almirante, Cláudio Henrique Melo de Almeida, foi homenageado. Ele recebeu o colar de honra ao mérito legislativo por reconhecimento dos serviços prestados ao Estado de São Paulo. Ele dedicou a homenagem a todos os marinheiros e destacou o trabalho da corporação. O Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo emprega, em total, quase cerca de 3 mil pessoas, entre civis e militares, extremamente especializados. E tocam, talvez, o que seja hoje o maior projeto tecnológico do país, que é de desenvolver um submarino de propulsão nuclear. E aqui é feita toda a pesquisa, todo o desenvolvimento da propulsão, da geração de energia, que vai propiciar esse submarino de propulsão nuclear um dia ser incorporado à Marinha do Brasil. A sessão solene foi uma iniciativa do deputado Fernando Capês, do PSDB. Há 12 anos, desde o meu primeiro mandato, eu realizo todas as sessões solenes em homenagem às Forças Armadas, Exército Marinha Aeronáutica, porque entendo que as Forças Armadas é um patrimônio de toda a sociedade civilizada. Não há país desenvolvido, ou que pretende ser desenvolvido, que não cultue com orgulho o trabalho de renúncia e dedicação que os nossos valorosos militares têm feito pelo nosso país. Deputados da Comissão de Transportes e Comunicações se reúne aqui na Assembleia Legislativa. Um dos projetos debatidos pretende proibir a cobrança de mensalidade ou taxa de adesão nos pedágios de São Paulo. A reunião foi rápida. Dos 33 itens da pauta, apenas três projetos de lei de denominação de estradas e viadutos foram aprovados. Os deputados Roberto Massafera e Edmir Chedid pediram vista dos outros itens da pauta. Durante a reunião, o presidente da Comissão, deputado José Zico Prado, disse que vai pedir urgência na aprovação do projeto de lei do deputado Ricardo Madalena, do PR. A proposta 56 de 2017 proíbe a cobrança de mensalidade ou taxa de adesão para pagamentos de tarifas de pedágio nas rodovias de São Paulo. Esse é um projeto que é de interesse do povo do estado de São Paulo, que nós estamos pagando já quase 25 anos, nós estamos pagando uma taxa que é indevida. Isso é invenção dos tucanos que puseram isso para a gente estar pagando. Que você, além de fazer com que isso agilize a sua passagem nas praças de pedágio, você tira um funcionário de lá e você ainda paga para ter o tag no carro 20 reais por mês. Isso é um absurdo. Exposição aqui na Assembleia Legislativa faz uma homenagem a Dom Paulo Evaristo Arnes pela luta a favor dos direitos humanos. Voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto O que é o Instituto do Legislativo Paulista? O que é o Instituto do Legislativo Paulista? Hoje tem palestra do Instituto do Legislativo Paulista, o ILP. A repórter Silvia Garcia tem agora os detalhes. Silvia, você. Então, Sérgio, essa palestra com previsão de começar a partir das 4 horas da tarde vai abordar o tema sobre abuso sexual na infância e na adolescência. E também nessa palestra eles deverão discutir ações jurídicas para a prevenção desta situação alarmante. Essa palestra é de graça, dá tempo ainda de se inscrever, começa a partir das 4 horas da tarde, Sérgio, e acontece dentro do próprio Instituto do Legislativo Paulista. Sérgio. Perfeito. Obrigado, Silvia. A repórter Érica Rezende traz agora informações sobre a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que vai acontecer a partir das 2h30 da tarde. Ela está aí ao vivo no plenário Tiradentes que acontece, né, Érica, essa reunião. Exatamente, Sérgio. Essa reunião, os deputados têm uma pauta extensa com 52 itens para serem analisados entre os projetos de lei a serem votados. Eu destaco o projeto 215 de 2018 do deputado Wellington Moura que proíbe o consumo de bebida alcoólica em lojas de conveniência e postos de combustível em todo o Estado. Essa reunião acontece às 2h30 da tarde, daqui a pouquinho no plenário Tiradentes e a presidente desta comissão é a deputada Célia Leão do PSDB. Sérgio. Ok. Obrigado, Érica. Vai acontecer hoje uma reunião especial para eleger o presidente e vice da CPI da fake news. Ao vivo, a repórter Priscila Silveira traz mais informações. Priscila. Olha, Sérgio, essa comissão parlamentar de inquérito quer investigar as fake news, as notícias falsas que veiculam diariamente nas redes sociais em todo o Estado de São Paulo. Então, hoje, vão ser escolhidos presidente e vice-presidente, então, dessa CPI. A reunião começa às 3h da tarde e vai acontecer no auditório Franco Montoro. Ok. Obrigado, Priscila. A exposição aqui na Assembleia Legislativa faz uma homenagem a Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo de São Paulo, que faleceu em 2016. A mostra reúne recortes de uma realidade que o religioso lutou durante toda a sua vida. De fora, os painéis não parecem ter muita ligação. Informação, cores, desenhos, colagens, o que será tudo isso? Resultado de um trabalho que começou na década de 60. A história vista pelo olhar da artista plástica Mara Amaral. A problemática dos imigrados é desde que começou o mundo, mas teve um incremento violento ultimamente, está bem triste isso. Então, eu trato de toda essa problemática das imigrações, as causas, os porquês, quem são esses imigrantes. E, no fundo, o que eu estou dizendo é que nós todos no Brasil somos imigrantes. As pinturas, os cenários, tudo foi observado um a um pelas freiras que conheceram e trabalharam com Dom Paulo Evaristo Arnes, homenageado pela artista com este recorte da realidade. A Mara acompanhou ele nos tempos mais importantes da vida dele. E ver isso hoje, depois de tantos anos, e hoje parece que o tempo que se mostra, hoje se repete o tempo que se viveu Dom Paulo. Enfim, isso é importante que a gente reviva, olhe e algumas coisas a gente não repita. O registro é praticamente um diário. Aqui estão, segundo a autora da obra, o êxodo dos destituídos da terra nestes últimos anos doloridos. Ela diz que os únicos donos daqui são os índios e que no Brasil somos todos imigrantes, migrantes e refugiados. Para este jornalista, é mais que uma exposição de arte, é um grito. Eu acho que é mesmo para chocar as pessoas, para mostrar a situação que nós temos hoje, a questão dos direitos humanos, a questão da política toda, né, que vive o mundo e que vive o Brasil. Um conteúdo que vale a pena conferir. Essa é uma exposição diferente, porque ela é de colagem, bem diferente mesmo. E fala sobre direitos humanos, direitos dos indígenas, o problema da migração e da imigração, meninos perdidos. O público deve vir, que é bem bacana. A Assembleia abre as portas, a Assembleia é a Casa do Povo e o público pode vir ver as diversas exposições que temos aqui. Bom, essa exposição Somos Todos, da artista Mara Maral, está aberta ao público até o dia 20 de dezembro, no espaço Quarto Centenário, das 8 da manhã às 8 da noite. O endereço aqui da Assembleia Legislativa é a Avenida Pedro Álvares Cabral, número 201 Ibirapuera. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia desta quarta-feira termina aqui, lembrando a você, telespectador, que a partir das 2h30 da tarde, a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária. Você também pode acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br ou pelo YouTube. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia.